A Aventura A Aventura A Aventura 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 faz um teste de teimosia aí eu todo mundo saiu você é um sucesso tá confuso confuso por que ele jogou um raio de confusão você o cara aí isso isso eles já não são mais dois verdinhos isso eles são dois mil anos eu tava certo posso fazer o seguinte rola iniciativa aí todo mundo pra mim que é de boa o meu atributo mental já é fudido 13 oito cinco seis treze oito e seis e cinco eu tirei sim beleza então eu quero você deu a confusão lá e viu que tipo do nada assim é como se você tivesse vendo uma coisa você piscou é outra eu tô vendo que essa com mais intenções estava em questão de nomes não são mais quem eles eram e não foi se Existe um negócio de gnome no mal? Não tem nada disso Assim como Goblin também Tem Goblin que é de boa Tem Goblin que caga com amigo É que eu dei toda a água O que que significa isso? O que que significa isso? Vocês são inimigos aqui também A minha ação foi falar mesmo Eu to falando para ele falar não Ele quer falar não Eles não falaram nada A sua ação foi essa Foi porque Não tem motivo até então para atacar eles Beleza Ele mandou raio Mas não atacou você O que é que é que é que é só Você ta com que a gente vai embora Do falar ação livre então vai falar assim É otário A gente no próximo rodar a carreira agora Tem que falar otário é ele ali Bunnies I'm burnt I'm burnt Vou dar uma facada Facada Anagada Beleza Vou arrolar com a confusão suíta Ajeitinho Glória Eu tive que ter roado nada mais Esqueci Olha só a especial Ela dá mais um Um grato Tá bom lembrar né Cinco Um Parando o processo Você conseguiu dar uma A dragada nele As costelas dele Pegou Então um mantinho dele lá pegou nele Você não sabe exatamente onde Por que você não conhece a anatomia de um binômio Você não sabe se ele esta no tronco desse tamanho Você vê esse tamanho As pernas desse tamanho você não sabe, vai que as pernas aí começam a espalhar no braço, mas tem um suvado, e eu ataquei a espalhar no braço, tem um suvado, tem suvado, é ali mesmo, tá, Pandora, eu quero ir lá naquela mesa, e pegar o osso, eu botei nas pessoas, então você consegue se movimentar, pegar o osso, mas não consigo, não, ainda consegue tacar ainda, não, você vai chegar perto, você conseguiu atacar ele, vou tacar então, quer que eu possa tacar, vou tacar, está perto da mesa, pode tirar esse corpo dele, já acharam que tive, ele decorou, um sucesso, ah dá um cuidado aí pra o outro, é, gostaria de copar a minha? não, não, de onde? acertou não? não, não, meu filho o senhor otávio que ele tá com a espada na mão que eu tinha feito vontade de separar que tem pessoas do filho da puta se matar ele tá com ódio vamos esperar né Quanto dá você rolou? Cinco. Quanto você tem no atributo? Cinco. Nossa, tem quatro. Por que? Você tá confuso. Não, é menos um em ações sociais e mentais e menos um nas reações sociais. Menos um em todas as reações. Beleza. Desculpa. Eu vou transformar o seis em cinco e vou reenrolar ele. Nunca dá certo essa porra. Três sucessos. Não, o que? Não, não acertou. Não acertou. O que você é da puta? Você usou um nada mais por causa da espada que você fez? Ganhou nada mais por causa da espada? Ganhou. Se não você faz ela à toa. Quatro sucessos. Fez alguma diferença? Fez. Dá pra você ser lembrando, tá? Tem muito tempo que eu não jogo, velho. Desculpa. Eu rolei dois ataques aqui sem rolar um nada mais. Eu esqueci. Então não tá valendo. Não tá valendo, não. Então eu acertei, não. Beleza. Porque senão eu sou desleal com o colega. Não, não. Eu acho que você pode ser desleal comigo. Vai, o próximo é... é eles. Eu esqueci que a gente tava assim, que tava um nada mais. Eu só achei que a gente tava assim... Eu só desço agora que eu rolei um nada mais. Os ataques do que tava em cima do muro. E se não fosse o Kuruboi ia ficar o jogo inteiro sem rolar um nada mais. Beleza. Beleza. Então... Vai lá, Mozart. Dois sucessos. Um sendo magnífico contra você. Ele tá arremessando um objeto que tava no chão ali. Tem que rolar o quê? Uma pedra, tá? Músculos. Com a mente. Você tem que rolar... Confusão. Confusão. Tomou dois sucessos. Dois sucessos e eu sou duro. Dois sucessos? E eu sou duro. Tá, não. Mas foi dois sucessos meus. Um é magnífico. Eu quero levar o que é duro. Não sei. É, o nível de dano de confusão. Um nível de dano de confusão. Então, com esse magnífico dele aqui, ele causaria um a mais. Você ignorou um, você tomou um. Tomei um dano, né? É. Tem que chupar uma balinha. Sim. Pra mastigar. Pra mastigar. Vai passar de fundo. Aqui eu recupero aí? Vou te quitar aqui os negócios duros e tal. Olha aí. Tá na proeza de... De novo. Só por que você tem que esperar o chupar chiclete? Porque eu sou o cara que mais reclama de chupar chiclete. É. Aí você fazendo careta vai ser lindo. Vamos lá. A Inácia tinha que ter mascar do chiclete por aqueles passos não. Passos não. Tinha que ter valido pelo menos um de dano. Olha aqui, ó. O personagem aguenta o dano melhor. Tá ruim, hein? É. Estou prestando atenção? Estou. Foi a ordem alfabética, não? Não. É alfabética antes da tradução, né? É, deve ser. Antes da traduzir. Isso é preguiça de tradução de livro. Faltar lá? Tá gostosinho aí? Não. O personagem aguenta o dano melhor que os demais. Ignora a perda de um nível de saúde a cada ataque. Os ataques que provoquem a perda de um nível de saúde são ignorados. Os que causam dois, ignoram um. Os que causam três, ignoram um. Obrigado. Um, causa dois. Qualquer tipo de ataque. Eu acho que falta especificar isso aqui. Porque na minha cabeça o cara é duro e é só físico. É só físico também. Mas não é um nível de especifica. Porque tem uma habilidade que é pra quem tem que ignorar dano de magia. É nível de saúde. Mas é quando o amigo de saúde se for mental. É, mental causa nível de saúde também. Tá entendendo mais com a causa do dano mágico. É, dano mágico. É a mesma coisa. Quando eu fico em corpóreo, eu não tomo nenhum dano físico. Mas isso é dano físico. Ele acabou de causar dano físico. Dano físico, sim. Mas, por exemplo, se você tomar uma magia, você não vai conseguir usar. Sim. É, a gente já entrou no consenso aqui. Tá bom. Porque o que nem o não. O não é... Não é natural, né? É mágico. Mas ele causa dano físico. Acaso dano físico. Beleza. Agora o outro. O outro tá perto do... De mim. Burn. Burn, burn! Errou. Errou. Velho. Errou. Ah, não. Tem que acabar dando com isso, velho. Não, não tem a falar não. Tem a falar não. Tem a falar não. Não tem a falar não. Não tem a falar não. É, mas... Boa, tá ligado. Tirou um. É, mas... O mestre pode fazer o que quiser. O mestre pode fazer o que quiser. Cara, olha que... Como bravo eu sou. Se eu quiser coisa simples, eu posso usar músculos no lugar de jeitinho, Não, qualquer coisa sua, você vai usar músculos na ação de equipar-se. E aí se eu quiser uma chave, eu posso usar músculos no lugar de jeitinho? Tá, só que chave você convém comigo que não é uma coisa simples. Objeto simples? Não sei, é um objeto estático que às vezes... Uma chave é diferente da outra. É, tipo chave é codificação. Uma corda é igual, uma corda você consegue na outra. Ou tipo, um martelo, um martelo é simples. Mas a corda também poderia... A corda sim. Eu poderia esticar meu braço e fazer uma corda. Não, você não estica. Você transforma parte do seu corpo em... Entendi. Você não tem alteração. Eu não ganho nada mais não, Clubon. Não, você ganha pelo equipamento. Ah, tá. A espada dá um... Ah, entendi. Obrigado, obrigado. Vocês são príncipes. Tá. É... Ele não conseguiu fazer nada. E o outro? Eu vou rir da cara dele. Tipo, você viu que ele esticou a mãozinha assim para poder puxar alguma coisa. E foi eu. Mas não veio nada. Eu vou rir da cara dele. É um outro chão. E agora é você. Enquanto eu estiver rindo, eu vou continuar esfateando ele, velho. A gente quer otário. Vou te mostrar quem que é o otário. Além do meu amigo. Foi um sucesso muito doido. Foi um sucesso muito doido. É isso aí. Descapa, meu barato. E virou um depois. Dois sucessos. A cara... Fiquei... Strike começando aí. Pandora. Eu vou pegar outro osso. Só que agora eu vou lá bater. Você pulou. Ah, é, velho. Esse era antes dele. Eu acho que eu vou ter que falar de novo. Não. Rola aí. Depois eu e eu. Mas eu posso falar. Não, pera aí. Não vai ainda não. Eu sei. Passou a água. Eu vou tentar lá e morro. É porque eu coloquei como G. G. Só que... Eu vou tentar morder o... Ficar atacando o otário lá. Tá. Caminha com ele até lá, por favor. Tem que tentar a calca tá me atacando aí, velho. Você acabou dando nem no outro. Mas eu sou mais legal com você, velho. Eu te dei comida. Aí eu faço os dois. Depois eu vou no outro. Não. Não sei funcionar as coisas, não. Eu já falei que eu ia atacar lá primeiro. Foi uma noite. Não. Mas você tá errado. Você vai atacar o outro. Mas você tá errado. Pode. Primeiro você tem que me... Pode. Tentar, né? Vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Vai fazer minhas balas aqui. Dois cegos. Aqui. Sabe que... Eu não falei com você, não. Os meus ataques ignoram armadura. Mas ninguém... Porque você tem letal, né? Preciso ignorar armadura. Preciso, é. Mas ninguém tinha armadura. É. Deu não? Deu não. Pegou a túnica dele. Não. Não. Você tem que atacar do osso. Agora sim, Pandora. Sai telefone. Agora eu falei o que eu falei. O que que é? Pegou o osso e foi lá. Então move ela pra lá. Por favor, você vai atacar com os dois. Dois. Só tem que comprar a calca que não tá velha. Calca ou não? Calca. 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 Beleza. Agora é... Otávio. Tá. Vou dar uma investida nele, tá? Uhum. Vai dar uma investida mesmo perto? Dá pra dar. Dá com uma porradona. Se eu acertar o ataque, eu gasto um ponto e ele cai. 3 sucessos com um magnífico 4, vou transformar o magnífico em 5 e vou rolar mais um também pra ficar mais bombado e transforma mais um magnífico e rola de novo e teve 1,2,3,4,5,6,7 pra derrubar tem que cair, precisa jogar ele no chão? não, você quer? não sei, esse tanto de dano aqui se você tiver deixado mais magnífico se você tirar um magnífico você pode escolher ou fazer algum efeito que vai causar alguma diferença ou causar um nível mais de dano entendi, se eu soubesse eu tinha feito isso, eu vou comprar uma jujuba ele tirou de dentro a garganta coma jujuba e joga no chão beleza, você jogou vai ligar a suda pra levantar agora aham muito bom e agora é ele agora ele vai gastar um movimento pra levantar só que não ele não vai gastar um movimento pra levantar uai, vai te dar uma tacão raio deitada vim tá, vocês fazem um teste aí de termosia meus músculos eu uso músculos como termosia aham olha, eu tirei um 5 e um 6 eu preciso de quantos acessos? 3 para 5, 5, 5, 5, 6 nada eu transformo num 5 num 6 e um 5 rolo de novo e tive dois sucessos tá, então só o que você quer ver? peraí, é fazer um cachorro num lugar que tem música qual que é o nome da coisa? lente científico não, isso é só pra quando você quer convencer alguém é é pra convencer alguém não, deve ser pra não ser convencido lente científico também ainda é pra não ser convencido é, nesse caso eu acho que é você entende perfeitamente que a magia é só um outro tipo de ciência que convencer é mentira então você pode usar a cachola no lugar de termosia para reagir diante de um encantamento mágico hum, então você conseguiu hum, hum 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 eu usei a cachola vai tirar todo um poxa, tem agora 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 A boca preta! A boca preta! A boca do Zezé! Só o Curupon que viu ele ficando invisível. Que na verdade se você viu ele não ficou invisível. Mas vocês, tipo, vocês piscaram assim... Pra gente é invisível pro Curupon. Não, pra vocês vocês não acham que ele tá invisível, vocês piscaram e sumiu. Eu vou mandar fogo nele. Na sua vez, né? É, eu vou mandar gelo na verdade. E agora é você. Mas falar é só o livre, né? É. Ele está disso, ele está invisível. Vai gelo! Nossa senhora, vocês chamam os cofetados. É. Quatro sessos, um decisivo. Beleza. E ele também foi chamuscado e saiu de combate. Ela apareceu quando a gente foi chamuscado? Apareceu. Apareceu de volta. Tipo, ele ainda estava no mesmo lugar. Não teve tempo de fugir. Ele morreu? Eu vou pisar nele pra você fugir. Desgraçado! Nunca mais faça isso com a gente! Eu vou ficar chutando na cabeça dele. Beleza. Eu falei assim, agora não temos tempo. Eu vou pegar meu Goblin, que está amarrado com corda. Tá, faz o teste aí. Faz o teste aí. Eu estou esperando a gente tirar um magnífico aqui pra eu poder causar mais. Tive um sucesso. Tá, deu um impacto. Você chegou a não pensar. Caralho! Eu fui ver se... Vou pegar o meu... Vou pegar o meu... Eu fui ver se os Gnome tem alguma coisa. Tá. Não tem nada. Você ia fazer? Vou pegar o meu Goblin, que está amarrado com barbante. Uhum. E vou carregar ele. Pra cá. Comigo. Pra cá. E for assim. Pessoal, vamos achar o GPS da Jujuba. Essa é nossa missão. E se estiver com ele... Vai trazer. Então procure! Com esses Gnome não sumiram. Não, mas eles sumiram. Sumiram não, eles voltaram. Desapareceram. Depois. Faz dois testes aí. Faz dois testes. Falei duas vezes. Duas vezes. Meu Deus do céu. Um. Aham. Beleza. Passou. Dois. Sei lá que eu penso em um novo. Só sobra. Só sobra. Caralho. Pode comer. Caralho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus da futeu. Me saiu o cachorro. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Amém.